E aplauda a igreja do Senhor, forte, esse dia e sempre, as muradas vão cair, o mar vai se abrir, a igreja atravessar. Olá meu irmão renascido em Pentecostes, chegamos ao fim do nosso quinto dia de celebração da semana de Pentecostes, estamos indo rumo ao Tagua Parque, e aqui eu estou agora com o Padre Moacir Anastas, fundador da comunidade Narciso em Pentecostes. Padre Moacir, depois de tantos anos dessa missão, tantas dificuldades que foram enfrentadas, o que muda para o Senhor, a cada ano aumentando o número de fiéis, tantos milagres caindo no nosso meio, o que é que muda no seu sentimento? O sentimento que eu tenho é que eu tenho que continuar combatendo o bom combate com Jesus Cristo, caminhando com Jesus Cristo, mas graças a Deus a gente chegou no quinto dia aqui na paróquia de São Pedro, dessa semana de Pentecostes de 2013, agora estamos indo para o Tagua Parque, e os milhares se tornarão em milhões, certas, sábado, domingo, se Deus quiser, vamos fazer uma grande festa para honrar Jesus Cristo, testemunhar Jesus Cristo, glorificar Jesus Cristo, que é o nosso objetivo. Para encerrar essa entrevista, Padre, convida agora os nossos fiéis que estão nos acompanhando pela TV Web para irmos juntos ao Tagua Parque. Então, você que está me acompanhando pela nossa televisão, pela rádio, vamos junto para Pentecorte celebrar, vamos junto viver esse momento de muita graça, eu te convido a ir levando a primeira vela na sexta-feira, que eu vou consagrar o Pai, a segunda vela no sábio, eu vou consagrar o Filho, e a terceira vela no domingo, eu vou consagrar o Espírito Santo, você vai acender no momento mais difícil da tua vida, e o milagre vai acontecer conforme tem acontecido nesses anos todos. Que Deus te abençoe, e vamos juntos festejar Jesus Cristo. A nova canção, recebe do Espírito um novo poder, uma nova esperança, uma nova alegria, uma nova unção, uma nova unção.